Gente, dá pra ter mundial todo mês, gente. O negócio de uma vez por ano não tá dando conta, não. Quero esse evento aqui todo mês. Fala, pessoal. Sou Amanda Henrique, jornalista e sou milhares de cervejas e editora da mariacebada.com.br E estamos no Mundial da La Vieira 2017. Esse ano a gente teve como parceira a cervejaria Lera e a gente vai passar lá no stand deles pra saber mais um pouquinho sobre a nova fase da cervejaria. Vai ter mais vídeo do Mundial da La Vieira aqui no nosso canal e você confere ao longo do mês. Assina aí o nosso canal pra não perder o próximo vídeo, já dá o like aí pra não esquecer e vamos nessa. Como é que foi pra você essa ansiedade, cara? A gente vai lançar uma marca nova. Como é que foi isso? Total. A Alegra existe desde 2009, né? Foi o berçário de muitas cervejarias que estão agora aqui super bem, vendendo muito, fazendo muito sucesso. E pra gente isso foi uma evolução. Começamos produzindo pra terceiros e agora uma nova vida, uma nova rotina que é fazer o marketing, mostrar o nosso trabalho, criar novos produtos, inovação. E muito difícil também. Acho que a gente passou por algumas fases muito importantes. A gente amadureceu muito. Acho que esse papel aí de berçário dos ciganos foi uma coisa muito legal e que a gente também amadureceu. Até chegar o momento de lançar os nossos rótulos, botar a cara e mostrar que a gente, além de fazer cerveja pros parceiros, a gente tá fazendo grandes rótulos também de cerveja de muita qualidade. Que legal. Então os cervejais continuam tendo esse espaço lá na Alegra? Temos menos parceiros, mas sim temos. Temos a Cervejaria Busos, que é a nossa parceira, a Iela. Temos a Gaspar Bia e o Complexo do Alemão, do Marcelinho, meu parceiro. E cada vez mais focados agora sim nas cervejas com rótulos da Alegra. Você faz ideia de quantos cervejeiros, quantas cervejarias e marcas já passaram pela Alegra do Rio? Olha, eu acho que pelo menos 80% das principais marcas aí já passou pela Alegra. Foi um prazer, a gente aprendeu muito com eles. A nossa pegada era muito mais industrial, fábrica mesmo. E eles vieram com uma ideia de inovação, novos produtos, marketing. Pra gente é um mundo novo. Eu vi que vocês já vieram com duas receitas bem ousadas, uma New England e também uma envelhecida. Fala um pouquinho mais sobre elas. É, a nossa Stout, ela já é uma cerveja que está em vários bares do Rio. A pessoa gosta, é uma Dry Stout. A pessoa gosta muito da maciez, ela tem uma coisa acedosa, tem um pouquinho de aveia. E aí veio a ideia de fazê-la envelhecida na madeira e com whisky. Ficou uma delícia, um aroma maravilhoso. E a Crio é a New England. Uma experiência incrível. Vários bares aqui do Rio já pediram assim que acabar o Mundial. porque provaram e está super aprovado. Então, venham provar, por favor. Também a Smoke on the Water, que é uma relice defumada, com uma pegada defumada. Muito boa também. E como é que está sendo a aceitação aí da galera? Ótimo, perfeito. E todo mundo está gostando muito. E aí 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 Vocês têm agora uma nova logomarca, o Esquilinho. Me explica o esquilo. Esse esquilo é um companheiro nosso, está sempre lá na fábrica. A gente está rodeado por árvores, uma zona bem legal, muito bacana. E eles aparecem para visitar a gente. Há quem diga que eles já foram vistos ali metidos com o lúpulo. Por isso que a gente está com o olho assim. Bem legal. É isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de assinar o nosso canal e deixa o like aí. Vão aparecer outros vídeos aqui, bem legais. Não deixa de conferir. Saúde! Isso aqui não foi incrível. Parece que foi o efeito para terminar o vídeo, tá?